Olá pessoal da Vendashop Tecido e Delimpezes! Apresento o Rudo Mágico dobrado com a laravanca, limpa, seca, número frio extra da futura troca e uma toalha mágica super útil na casa. Pessoal, se inscreve no nosso canal daquele joinha aí e ative aquele sininho as notificações que futuramente você recebe novos vídeos. Então, se inscreve no canal e ative o sininho. Então, se inscreve no canal e ative o sininho. Então, o que você bate aqui? Recebemos aqui você as notificações, Você está pronto. O que é isso?